Vai Que Atua Olá amigos e amigos de Corte de Cerveja No Vai Que Atua da edição 109 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto O sorteado da semana foi o Glauco Sena O Glauco Sena ganhou essa belíssima lata de Martins Uma Vitibier, cerveja de trigo, de receita belga A Martins é da Bélgica e a receita dessa Vitibier é belga E a lata é belíssima, belíssima, muito, muito bonita essa lata Galpo, vou entrar em contato pelas redes sociais Agora que as restrições ao convívio social já estão um pouco menores A gente pode marcar um encontro num local aberto, não pode ser um local fechado Para eu passar a sua lata de Martins Wheat Uma Vitibier, Martins Blank Martins Wheat ou Martins Blank Uma Vitibier de receita belga Quer participar dos sorteios semanais do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto Inscreva-se em nossas redes sociais O canal no Youtube sobre cerveja com o prof. César Peixoto Coloca lá na busca do Youtube Prof. César Peixoto Vai aparecer o canal, inscreva-se Você já está automaticamente participando dos sorteios O Instagram César Peixot F1 O Twitter César Peixoto F1 E o Facebook César Peixoto .info.bier Se você se inscrever nas quatro redes Você aumenta as suas chances de ser sorteado Toda semana um sorteio aqui no Vai Que Atua Do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto Sobre cerveja Informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro A apresentação Professor César Peixoto .info.bier